PSOL O governo do Estado segue destinando 2 bilhões de reais ao ano para o governo federal, mas não cumpre o seu compromisso com os professores de pagar o piso. Além disso, ainda impõe uma reforma do ensino médio sem discussão com a comunidade. O PSOL está junto com os professores e funcionários de escola, exigindo respeito e dignidade salarial para aqueles que educam os nossos filhos. Continue lutando pelos seus direitos e conte com o PSOL. PSOL, partido necessário. PSOL, partido necessário.